Eu não sou mais o mesmo sem você Mas não é tudo que tenho a falar Eu apenas queria me esconder Hoje sei que feri e foi calar As pessoas tem medo de se abrir E acabarem se machucando Eu levei tanto tempo pra falar Mas agora estou tentando Fácil de entender Difícil de explicar Eu tenho o que dizer Te amo Cadê? Fácil de entender Difícil de explicar Eu tenho o que dizer Eu quase não brigo Eu quase não erro Não dá pra entender Eu sei que feri e foi calar Eu quase não vivo O abradiço é esse amor As pessoas tem medo E acabarem se machucando Eu tenho o que dizer É fácil de entender Difícil de explicar Eu tenho o que dizer Eu te amo É fácil de entender É fácil de entender É fácil de entender É fácil de entender Eu tenho o que dizer Eu te amo Eu te amo a cada respirar Cada dia, cada segundo Te amo Eu te amo Na noite de luar Eu amanheço Como um canto Que cobre o amanhecer Eu tenho o que dizer Um vulcão esquecido por você Escondido lá no fundo de mim É fácil de entender Difícil de explicar Eu tenho o que dizer Difícil de explicar É fácil de entender Difícil de explicar Que cobre o amanhecer Eu tenho o que dizer Difícil de explicar Eu quase não saio Eu quase não fico Não dá pra entender Eu quase não caio Do sonho de Icaro Eu quase não vivo Eu quase não erro Não dá pra entender Eu quase não vivo O abradiço é esse amor Eu quase não saio Eu quase não fico Não dá pra entender Eu quase não caio Do sonho de Icaro Eu quase não brigo Eu quase não erro Não dá pra entender Eu quase não vivo O abradiço é esse amor O abradiço é esse amor Cadê? Eu te amo Valeu, gente! O abradiço é esse amor O abradiço é esse amor O abradiço é esse amor